Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Lui e hoje galera eu vou te dar algumas dicas pra você se sair melhor em Arena Solo. O vídeo de hoje vai contar com algumas dicas que eu aprendi ao longo dos anos jogando Arena Solo e com essas dicas pode ter certeza que o seu desempenho na Arena vai melhorar bastante. Então antes de mais nada, chega aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E é claro, não se esquece de usar o meu código na loja, o código OLUI, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos gratuitos pra vocês aqui no YouTube. Primeira dica galera é o seguinte, não tenham medo de ruxar, não tenham medo de sair pra ir pra combate. Quanto mais buraco você se enfiar, mais você vai aprender a sair desses buracos e aí você quando se enfiar nesses buracos da próxima vez, você já vai ter mais experiência pra conseguir sair com vida, certo? Então se mete numas confusões, entra nos combates que você não deveria entrar só pra você ganhar experiência, porque da próxima vez que você estiver numa situação assim, você vai conseguir sair com muito mais facilidade. A segunda dica que eu tenho pra te falar é o seguinte, não tenha medo de perder ponto galera. Os pontos galera, como eu já tinha falado no vídeo lá, como nunca perder pontos na arena, é apenas uma moeda, é uma moeda de troca. Você usa esses pontos pra conseguir comprar partidas mais difíceis e essas partidas mais difíceis vão te dar mais experiência pra você melhorar as suas habilidades e conseguir ganhar mais pontos em troca. Então não tenha medo de entrar na sua arena, perder bastante ponto, porque cada ponto que você perde é mais situação que você aprende a sair, certo? Então é só isso que você precisa fazer, não sentir medo de combate e não sentir medo de perder ponto. Agora que a gente já tem essa estrutura, essa fundação bem sólida, deixa eu te falar alguns conceitos que você pode usar pra melhorar as suas partidas de arena. Primeiro de tudo galera, quando você tá no drop, é sempre importante que você caia em um loot de chão. Ou seja, se você tá lá no glider e você vê uma shotgun verde no chão, vale bastante a pena você tentar cair em cima dessa shotgun. Porque para pra pensar, se você cair na porta de uma casa que você sabe que pode ter um baú, pensa assim, aquele baú pode não tá lá. Ou ele pode tá lá, mas quando você abrir ele vai vir uma fama mais branca, né? Então você não vai conseguir lutar muito bem no early game com uma fama mais branca. Inclusive você não vai conseguir lutar muito bem com uma fama mais branca em nenhuma parte da partida. Mas enfim, a questão é, se você vê uma arma boa no chão, não hesita em cair nela. Porque essa arma boa é o que vai te dar a vantagem em relação aos demais que só tão com a picareta na mão e vão ter que contar com a sorte de achar um baú. Então quando você tiver no glider, foca em loot de chão, tenta cair em loot de chão. Se você conseguir cair em uma SMG ou uma R, a sua primeira meta vai ser conseguir achar uma shotgun. Isso porque é imprescindível você ter uma shotgun se você quiser sair bem na área. Você não ter uma shotgun no seu inventário é uma forma perfeita de você não conseguir se defender contra um atacante. Porque a shotgun, em todas as temporadas do Fortnite, sempre foi a arma mais forte a curta distância, certo? Então a primeira coisa que você tem que conseguir é uma arma no chão. Depois de você conseguir essa arma no chão, se ela não for uma shotgun, a sua primeira meta tem que ser achar uma shotgun. Se você já tem uma shotgun, beleza, agora o seu foco é achar curas. Ou seja, foca em achar mini shield. Tenta achar big shield. Tenta achar alguma coisa que vai preencher aquele espaço de escudo que você ainda não tem quando você cai. Porque aquela parada... Se você tá muito acostumado a jogar arena late game ou criativo, você sempre vai nascer com 200 de vida. Na arena isso não vai acontecer. Então se você quiser sair bem em arena solo, você tem que saber exatamente onde que você pode procurar os seus escudos. Então galera, se você conseguir usar essas três regrinhas, você vai conseguir sair muito melhor em arena solo. Primeiro, cai no loot de chão. Segundo, tenta achar uma shotgun. Terceiro, tenta achar cura. Fazendo isso, você já pode rushar em quem você quiser. Mas é claro, enquanto você tá farmando, tenta farmar alguns materiais também. Pra quando você for entrar em combate, você não ficar totalmente sem material. No early game, galera. É tipo assim, você rusha em quem tiver ali. Se você morrer, não tem problema. Você perdeu alguns pontos, mas você ganhou experiência. Então faz o value review. Entende porque você perdeu a partida. E segue em frente. Agora, supondo que você ganhou os seus fights do drop e você chegou no mid game. Como é que você faz pra sair bem arena solo? Bom, a primeira dica que eu posso te passar no mid game é você rotar cedo. Você não rotar atrasado pra primeira zona, pra segunda zona, que seja. Isso porque quando você chega na zona, você pode ainda fightar e ganhar experiência de combate. Então, quando você chegar no seu mid game, rota cedo pra zona. Preferencialmente pro meio, porque aí você tá garantido na próxima zona. E aí você pode rushar em quem tiver ali perto. Geralmente, o mid game das arenas solos são bem ruins. Se você quiser treinar o seu mid game, eu recomendo que você treine mapas de mid game no criativo. Porque é aquela parada. Na arena solo, as pessoas morrem muito cedo. Então você chega no mid game e você vai encontrar o quê? 29 pessoas na sua partida. Isso não vai ser o ideal pra você conseguir bastante eliminação, certo? Então, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar muita gente no seu mid game. Isso é normal. Mas se você chegar no seu end game, o ideal é você praticar as suas rotações. Depois da quinta, sexta, sétima, oitava zonas. Porque raramente você vai chegar nessas últimas zonas móveis em arena solo. Então se você chegar, por exemplo, na quarta zona e tem ali umas 20 pessoas. Cara, você tá numa partida boa. Se você chegar na quarta zona e tiver tipo umas 5, muito provavelmente não vai ter zona móvel. Pra você saber identificar qual zona é qual, eu preciso que você veja o meu vídeo sobre como prever as zonas do Fortnite. O link vai estar aqui em cima no canto superior direito. Galera, quando você chega no end game, se você jogou o seu early e o seu mid direito. Você muito provavelmente vai ter um loot insanamente melhor do que qualquer outra pessoa do lobby. Então não sinta medo também de sair rushando e tentar matar qualquer pessoa. Porque se você conseguir bastante eliminação no seu drop, e aí beleza, você passa o seu mid game inteiro sem conseguir achar ninguém. Mas você chega no end game e você consegue mais algumas eliminações. Você pode conseguir sair da sua arena com 10, 15 ou até 20 eliminações. E isso vai dar aquele boost de pontuação que você precisa pra chegar nas divisões que você queira chegar. Então se você tiver, por exemplo, com dificuldade pra chegar na divisão 8. Ou você só tá jogando arena solo pra treinar, pra jogar as cash cups. De uma forma ou outra, você treinar bastante combate em arena solo vai te ajudar. Então galera, se você conseguiu chegar no seu mid game, deixa eu te passar alguns lugares que você provavelmente vai querer rotar pra achar pessoas. Se você gosta de cair na parte sul do mapa, aqui em Cordilheiro, ou Lago, ou até Via do Varejo. É muito provável que tenha uma treta rolando aqui nesse posto de gasolina. Porque aqui galera, é a foz de rotação de muitas pessoas que caem aqui nessas regiões, sabe? Então todo mundo vai acabar rotando pro mesmo lugar. E é aqui que vai ser o foco da treta. Então se você quiser achar tretas no mid game, você tem que focar nesses lugares específicos. Um outro lugar que muito provavelmente pode ter treta é nessa região aqui, que vem de bobinas até Distrito Decrépito. Então nesse morrinho aqui geralmente tem algumas tretas. Ou aqui bem no meio, aqui em bobina. Agora, essa região aqui inteira geralmente não tem ninguém. Então se você quiser fightar muito no seu mid game, procura evitar essas rotações porque você não vai achar muita gente. Agora, se você cai na parte mais oeste do mapa, tipo aqui em Costa Convicta ou Alameda. Você pode usar esses tubos de vento aqui pra tentar achar pessoas que estejam lutando. Então você, por exemplo, cai em Alameda, daí pega um tubo de vento, voa pra cima e aí você pode expotar outras build fights que estejam acontecendo. Ou você, por exemplo, cai aqui em pântano e aí você pega um carro, rota pra cá. E aí você pode ir voando e vendo se tem alguém rotacionando aqui em bosca ou se tem alguma build fight rolando. Isso são só algumas estratégias que você pode usar se você estiver numa partida de arena e tiver pouca gente no mid game. Pra você conseguir achar outros lutadores que você possa lutar contra. Nessa região aqui nordeste do mapa, o que você pode fazer é pegar um carro e tentar chegar nesses pontos quentes do mapa. Ou seja, geralmente aqui nessa região não tem muita treta rolando, mas se você chegar mais perto aqui da fazendinha ou se você conseguir chegar aqui pra usar o tubo de vento, você vai eventualmente encontrar uma build fight com mais de um jogador lutando e aí nessa build fight você pode conseguir ganhar bastante experiência de combate no mid game. E por que eu tô te passando essas rotas que você pode encontrar jogadores ao invés de rotas que você não vai encontrar ninguém? Isso porque eu vejo muitos dos meus alunos particulares fazendo isso nas arena. Eles passam por dead zone, lugares onde não tem ninguém, pra tentar chegar no fim do jogo. Mas aí o que acontece se você faz isso? Você chega no fim do jogo sem recurso. O que você quer é fightar com todo mundo, pra você chegar no fim do jogo já com muito mais loot do que geral. É dessa forma que os profissionais fazem pra conseguir muitos pontos na arena. Então se você tá jogando arena com medo de fightar, cara, não sinta medo. Só vai, ruxa, ganha experiência. Porque aí na próxima partida você vai encontrar uma situação parecida e você já vai ter uma noção melhor do que fazer. Galera, se você conseguir implementar todas essas dicas que eu te passei nesse vídeo, pode ter certeza que o seu desempenho na arena solo vai melhorar bastante. Mas se você ainda quiser uma ajudinha extra, você pode me chamar pra eu ser o seu professor particular de Fortnite. É só você dar uma passadinha aqui embaixo no servidor do Discord, lá no chat, hashtag aulas. Você pode ver todos os meus planos e aí você pode me mandar uma mensagem no privado quando você quiser marcar as suas aulas. Antes de sair, galera, passa lá no seu jogo e garante que você tá usando o meu código na loja, código OLUI. Então antes de você comprar uma skin, uma dancinha ou até um jogo novo na loja da Epic Games, use o meu código que isso vai me apoiar muito a continuar trazendo essas vídeo-aulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube. E antes de sair, passa aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu tenho pra postar aqui no canal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.